Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, seja bem-vindo ao canal TecDus, o seu canal de tecnologia. Hoje estamos com o Motorola Moto G7. O smartphone foi recentemente lançado pela Motorola na faixa de R$ 1.599, um preço considerado salgado. Mas é claro, geralmente todos os aparelhos que são lançados vêm com um preço bem salgado. Hoje em dia já é possível encontrar nas lojas virtuais na faixa de R$ 1.430 a R$ 1.450 e já é um preço mais satisfatório. Vou mostrar aqui a caixa do produto, que é uma caixa muito bonita, parece muito com a caixa do Moto G7 Play. Estou com ela aqui, praticamente a mesma coisa. Não muda muita coisa não. Moto G7 Play, então é praticamente a mesma coisa em relação ao design de caixa. É uma caixa simples, bonita, tem gente que gosta muito, apaixonada por caixa e pede. Guilherme, mostre aí os detalhes da caixa. Basicamente isso. Vamos agora abrir aqui e mostrar o que vem dentro. De cara, você já vê o Motorola Moto G7, que é um smartphone muito bonito. Mudou consideravelmente aí na parte frontal, mas a traseira é praticamente bem parecida com os aparelhos da linha G6. Então vamos deixar o produto aqui de lado e na hora que você abre, você vê justamente aqueles famosos fones de ouvido, que tem uma boa qualidade os fones da Motorola. Eu gosto, praticamente o mesmo aí utilizado no Moto G7 Play. Um fone bacana, tem uma boa construção, bom material aí. Vamos deixar aqui de lado. E para você que gosta das borrachinhas, quer aquele adaptador, você que tem uma orelha pequena, uma orelha grande, está aqui as borrachinhas do Moto G7, do fone de ouvido. E aqui você vê o carregador de parede, o carregador Turbo Power, que tem uma boa qualidade, ó. Turbo Power, carregadorzinho até legal. Muito bom. E aí aquele padrão Motorola, tem uma boa qualidade. A Motorola de fato sabe fazer os produtos, os acessórios com a qualidade bem interessante. E aqui o famoso cabo USB e USB-C, para você transferir os seus arquivos do seu celular para o seu computador, do seu computador para o seu celular e também carregar o seu smartphone. Eu gosto muito da entrada USB-C, fico muito feliz da Motorola já está colocando os seus novos aparelhos. Você vê até no Moto G7 Play, já vê a entrada USB-C. E isso é um ponto bem positivo. Aqui aqueles famosos manuais, aqueles que vocês gostam. Aí dizem, Guilherme, bora ler os manuais, bora ler os manuais. Eu não vou ler isso aqui não. Mas é claro, tem gente que gosta, tem gente que gosta muito de ler isso aqui, para saber como funciona direitinho aí um aparelho, pessoal. E aqui o que mais tem, tem aquele famoso, ó, um isoporzinho legal, é justamente aí para a capinha do aparelho. É, isso mesmo. A Motorola acaba colocando uma capinha de silicone no Moto G7. Então você vai evitar, você compra ali o aparelho e fica, ah, vou correr ali para comprar uma capinha. Não precisa. A Motorola pensou nisso e já está aqui a capinha de silicone para você proteger aí a traseira do seu smartphone. E agora a chavinha de remoção de chip e de cartão de memória, que é uma chavinha, ó. É diferente, é bonita, bem interessante, ó. Aí você me pergunta, Guilherme, pronto, eu perdi isso aqui. O que eu vou fazer na minha vida? Como é que eu vou tirar a gavetinha? Ah, não se preocupe. Você pode justamente utilizar um clipezinho que você pode comprar em qualquer papelaria, qualquer livraria aí que você ache. Então, vamos mostrar agora para o pessoal o aparelho, que é um aparelho bonito. Sinceramente, gostei muito aí do design do Moto G7. Ele tem câmera dupla, traseira, tela de 6.24 polegadas com resolução UHD+. Bateria de 3.000 mAh, mais o carregamento Turbo Power, e isso é bem legal. Tem 1.8 GHz octa-core, 4 GB de RAM, 64 GB de desenhamento, tem experiências moto. É um smartphone bonito. É aí aquele mesmo design da linha G6, para vocês poderem ver, aquele famoso, ó. Esse material deixa muita marca de dedo, para vocês poderem ver, ó. Muita marca de dedo mesmo. Mas aí, é só colocar a capinha de silicone, que já dá, ó. Fica bem legal, não fica? Fica muito legal. Então, pronto. Vamos tirar aquele famoso, pronto. Aquele plásticozinho maravilhoso. E ligar aqui o aparelho. Ele já vem com aquele notezinho em forma de gota. Muita gente gosta, prefere ele em relação ao note bigodão? Comente aí embaixo. Você prefere o quê? Note gota ou note bigodão? Então, o Moto G7 e o G7 Plus já vem com note gota. E o Moto G7 Play e o Moto G7 Power vem com aquele note bigodão. Ó, é um aparelho bonito, sem dúvida. Muito bonito mesmo. Se poderem ver, a Motorola continua colocando o nomezinho, ó. Motorola. Poxa, Motorola. Vamos ver se nas próximas versões ela acaba tirando, né? Já abaixa a logozinha deles aqui atrás. Não é verdade? E aqui a câmera traseira dupla, em câmera bonita, mas, infelizmente, ainda tem aquele calombozinho, ó. Que acaba prejudicando, ó. Ó, que tocando aqui. Acaba prejudicando porque você coloca assim na mesa e acaba ralando. Mas, quando você coloca a capinha, já dá, já melhora muito, ó. Acho que suaviza aqui e fica bem interessante, ó. Aparelho rápido, aparelho bonito. Tem um bom processador. Tem um processador Snapdragon 632, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento. Dá pra você rodar muitas coisas. Em breve, irei fazer análise detalhada desse produto aqui no canal Tech 12. E se você gostou do vídeo, tá gostando do vídeo, deixa o like maroto. Comente aí embaixo a cidade de onde você tá assistindo esse vídeo. E compartilhe com amigos pra ajudar. E em breve, iremos fazer diversos sorteios novos pra vocês. E lembrando, tá rolando um sorteio do Moto G7 Play aqui no canal. Tem um link fixado aí nos comentários, pessoal. Ó, câmera agora, câmera traseira, pra vocês poderem ver em relação aí à qualidade. Ó, para, pronto. Ó, tem uma boa qualidade em relação à câmera traseira. Câmera traseira é boa. Vamos ver, ó. Câmera traseira é boa. E agora vamos para a câmera frontal, pessoal. Câmera frontal, que é uma câmera também bacana. É uma câmera bem legal. Então, pessoal, em breve iremos ter análise detalhada desse produto. Se você ainda não nos seguiu nas redes sociais, siga agora mesmo para não perder nenhuma novidade que acontece aqui no canal. Take Tools, é sempre bom estar junto com você. Tchau. 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 O que é isso?